Minha gente, que chuva foi essa? Que vendaval foi esse? 62 ocorrências só relacionadas a árvores em João Pessoa de ontem para hoje Todo esse transtorno provocado pela chuva que veio acompanhada por ventos fortes O repórter David Martins está ao vivo e no início do Correio Verdade Já traz um balanço do caos no início da manhã de hoje aqui na capital É com você David, bom dia meu irmão Oi Paulo Neto, bom dia para você, bom dia para toda Paraíba que está acompanhando o programa E de olho nas ocorrências que aconteceram durante a noite e principalmente durante a madrugada Muita chuva e também ventos fortes aqui na capital Para que você possa ter uma ideia meu amigo Foram 62 ocorrências relacionadas a árvore Seja ela queda de árvore e também queda do galho da árvore Aqui na defesa civil onde estou foram 4 ocorrências atendidas Mas essas ocorrências não estão diretamente relacionadas a queda de árvore Foi muita chuva viu? 84.8 milímetros de chuva aqui na capital Essa é a medição feita às 6 horas da manhã E corresponde às últimas 24 horas É isso mesmo, muita chuva não é não? E o vento chegou a mais de 70 km por hora aqui em João Pessoa Estou ao lado do Coronel Kerso que é o coordenador aqui da defesa civil Coronel, bom dia É uma madrugada diferente né? Eu acho que o senhor nunca tinha ouvido falar de tanto vento Tanta queda de árvore aqui na capital Bom dia David, bom dia Paulo Neto, bom dia a todos que nos assistem É de fato uma noite de madrugada atípica Mas a defesa atenta, solícita, pronta para socorrer, para apoiar, para assistir as pessoas Que eventualmente estivessem vitimadas pelos transtornos causados Tanto pela chuva quanto pelo vento E procurando fazer, cumprir com as nossas obrigações, deveres A prefeitura não falha Os órgãos que integram o sistema de defesa de proteção e defesa civil não falha Estivemos todos unidos, integrados CEDURB, ENLU, CEINFRA, CEMOB, CEMAN De modo que não faltasse o mínimo possível ao cidadão e ao seu bem-estar Muito bem, um maior número de chamados relacionados à queda de árvores Que muitos deles chegaram para vocês Mas aí vocês acabam distribuindo porque não é a competência da defesa civil Para as secretarias responsáveis Aqui quatro ocorrências atendidas por vocês Quais foram os tipos? Mais de alagamento, pequenos alagamentos E rachaduras e fissuras apresentadas em algumas moradias Prontamente atendidas pelas equipes que estavam nas ruas Nada de grave, não houve nenhuma necessidade de interdição desses imóveis Não houve necessidade de realocação de famílias ou pessoas As comunidades ribeirinhas, felizmente, tranquilas Não temos registro de transbordamento de nenhum dos rios que corta a cidade Enfim, há sinal de que, de fato, o trabalho exercido na parte de prevenção e mitigação Tem obtido esses bons resultados E para nós isso é motivo de muita satisfação e contentamento Coronel, 84,8 milímetros, de acordo com a medição feita às 6 horas da manhã Era o esperado para esse período? Passou do que vocês esperavam? E outra pergunta, já emendando Há previsão de mais chuva? Esse número que você colocou, 84,8, de fato, ele corresponde à previsão estabelecida pelos órgãos de meteorologia Que poderia chegar aos 100 milímetros no período de 24 horas O IMET emitiu um novo alerta, desta feita, válido de hoje às 10 horas e um minuto até amanhã Dia 17 às 10 horas Dando conta de que poderá acontecer chuvas aí na casa de 20, 30 milímetros hora Ou até 50 milímetros dia Com ventos que variarão de 40 a 60 quilômetros durante esse período De modo que nós estamos atentos, vamos continuar monitorando as áreas de risco existentes na capital Principalmente os taludes e as comunidades ribeirinhas Para, como eu te falei, evitar que acidentes ocorram Nós estamos há 1.142 dias sem vítimas fatais em função de desastres naturais Muito bem, obrigado Coronel pelas informações, obrigado É isso, a imagem aqui do meu querido Jurandir mostra que temos nuvens carregadas ainda aqui em João Pessoa Previsão de mais chuva aqui na cidade Então se você precisar do atendimento da Defesa Civil Então prepare o papel, a caneta, o celular, anota o número aí O WhatsApp é o 988-3168-65 Vou repetir bem devagarzinho para dar tempo de você anotar 988-3168-85 Esse é o número de WhatsApp da Defesa Civil Mas quer ligar direto? Tem o número também 199 199 é o número que você liga direto e fala com os atendentes da Defesa Civil aqui de João Pessoa Eu volto com você, Paulo Neto Chuva, David Martins, é chuva Eu não me recordo, e olha que eu tenho uma memória boa Eu não me recordo de termos tido uma noite em que houvesse tanto prejuízo, sabe? Tanto prejuízo, árvores caídas, sabe? Placas de outdoor, portões, cobertura de garagem A gente vai mostrar tudo isso a partir de agora A gente vai mostrar tudo isso a partir de agora A gente vai mostrar tudo isso a partir de agora Obrigado.